Considere o quadrilátero ABCD, show de bola, ABCO, né? Cujos vértices ABC na circunferência e centro vértice O no centro dela. Nessas condições, X mede, ele quer o valor de X. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa que você tem que reparar, você tem que saber a ideia de ângulos no círculo. O que acontece? Se aqui é o ângulo central, quer dizer que esse arco vale 220, por quê? No ângulo central, galera, o ângulo aqui é igual ao arco, tudo bem? Você tem que saber duas coisas para matar a questão. Essas são as duas coisas, olha para cá. Duas não, tem que saber três na real, mas a terceira eu falo já já, que é bem simples. Alfa, aqui está o arco AB. O ângulo alfa é igual a AB, quando está no centro, tá? Quando está no centro, o ângulo é igual ao arco. Mas, esse biquinho, vamos chamar assim, ele pode estar lá na pontinha, lá na periferia do círculo, da circunferência, né? E aí, o ângulo, galera, vamos recordar, é a metade do arco. Show de bola, não? Então, anota isso daí, filho, que eu sei que tu não lembra. Lembra disso, só tu lembrar. Se está no centro, ângulo é igual ao arco. Se está na periferia, ângulo é igual ao arco. Show de bola? Anota isso aí, ó. Para a gente continuar. Tá? Agora que nós sabemos disso, vamos partir para resolver a questão. Vamos lá? Vamos quebrar essa questão aí. Vem comigo. O que diz essa questão? Aqui está dizendo o quê? Aqui é o centro, não é? Então, esse arco é 220 também. Ok, ok? Acabamos de trocar essa ideia. Aí, de cara, olha esse aqui, ó. De azul. O arco dele é o mesmo. Só que ele está lá na periferia, tá? Não está? Se está na periferia, fala para mim. Metade do arco. Então, se esse arco é 220, aqui é 110, metade, né? Vou botar aqui porque você sofre de Alzheimer. Esquece de tudo. Renato, não brinca. Aí vem aquela galera cheia de ódio, né? Renato, não brinca. Entende que isso é uma brincadeira. Não brinca com essas coisas. Você sabe que é Alzheimer? Sim, minha ava teve. Tá? Então, eu sei muito bem o que eu estou falando. 110. Show de bola? Agora, aqui, galera, é um quadrilátero. Deixou bem claro. A hora que eu somar esses quatro ângulos, tem que dar 360. Mas está faltando um ângulo, que é exatamente esse aqui, meu anjo. Mas, Renato, como é que eu vou fazer para achar esse ângulo? Gente, é bem simples. A circunferência toda vale 360. Aqui tem 220. Então, ali vai ter 360 menos 220, que dá 140. Então, aqui tem 140. Olha que legal. Estou fazendo aí. Agora, se eu somar todos esses caras aqui, galera, vai dar quanto? 360. Então, vamos lá. Eu vou fazer x mais 50, mais 110, mais 140. E isso vai dar 360. Show de bola aí? Aqui dá, ó. É 250, 300. Então, x mais 300. igual a 360. Logo, o valor de x é 360 menos 300, que dá quanto? O meu valor de x? C. Senta, meu gabarito é a letra D.